Pararã! Pararã! Toma de volta! Zero a zero! Mozer derruba o Alan Prost! O que é você que deixa aqui? O Arsene Wenger! O meu nome é ele! O Arsene Wenger! Obrigado! O do Fábio, né? O Fábio que deixou contigo ou você? Oh, beleza! O Fábio é semana que vem! Beleza, eu falo com o... Não, ok, ok, ok! Então eu vou botar o seu como pago hoje! Obrigado, meu querido! Arsene Wenger! Obrigado, meu amigo! Vamos lá, jogo parado! Zero a zero! Ninguém quer fazer gol! O irmão da SEF, o Alexandre e o Alan Prost estão ali... O Alan está ali... Fazer falta a branquinha aí! O Werder Bremen! Então vamos nessa! O jogo está mais parado do que corrido! O Lovar Alexandre! Andreas Brum! Que jogou no Inter-Divinon também! Mozer! Mozer é brincadeira! O Bozer... Ô, Henrique! Deixa eu te fazer uma pergunta! Você acha que a Misa 2 do Borussia Dortmund está parecida com o Castelo jogando? É! Quem é mais desesperado, ele ou o Castelo? A Misa 2 do Borussia Dortmund A Misa 2 do Borussia Dortmund Vamos ver o que vai acontecer! Ah, Chikungunya! Ah, Chikungunya! Aí, Richard, se tu quiser, tu pode pedir pelo site do Flamengo Que aí chega na tua casa Que eu comprei pela internet, pelo site do Flamengo Pelo site do Flamengo Que o Flamengo está aqui! Então vai, Carpegiani! Alô, Prost! Célio Sampaio! Vai, Alexandre! Alexandre! Ô, vai, vai aí! Só o Bicinho aí que a gente que tu vê aqui Aí chega na tua casa! Carlos Henrique, agora vamos fazer uma pesquisa aqui. O que você acha? Aquele dois do Borussia, não lembra o Castelo, que saiu do Bayern de Liverpool jogando bola? Aquele dois ali, que está com a bola futura. A gente fala que ele e o Castelo tem o estilo parecido. O... o... o Moser. Aí, Moser, estão descompanhados com o Castelo, hein, Moser? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Show do esporte. Cadê seu pai? Cadê seu pai? É o filho do Pedro, né? Vamos lá com o Serjão aí, grande Serjão. Beleza. E aí, Serjão, vai no Maraca hoje? Não, não vou não, tenho outro compromisso. Oh, que pena, que pena. Vou apresentar uns amigos. Vai dar. Quando você vai no Flávio, o Flávio traz sorte para o Fluminense. Lembrando os bons tempos do Casal Rich, que o seu sócio, a Ricardo Gomes jogou. É, bons tempos, né? Gavião. Eu falei com a IUP. Aí, entre julho e agosto, vai ter a festa dos tricolores. Aí, eu vou falar no Facebook. Vou ouvir, dá like e ouvir. Se vier disponível, eu vou. Oh, claro, claro. Se você puder ir, vai ser bem recebido por todos. Obrigado. Grande Serjão. Daqui a pouco o Serjão vai estar jogando aqui. no cantor São Marcelino do Champagate. A bola sai 0x0. Ninguém quer fazer gol. Ninguém quer querendo acertar o pé. Enrique. Enrique! Aloprost! Tiro de merda. Enrique. Galá pilotou ao agora. Vamos ver o que vai acontecer aí, deixa eu conversar com o senhor, papo que é tranquilo. Olha lá, eu just converso a mais do que deixa a bola rolar, tem gente caída ali, o Gabriel Jesus, está levantando o Gabriel Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Já vai o Mozer, é Mozer, chutou no pé do Marcelo Amorim, falei com o Mozer, lembro do Castelo, ele ficou com uma cara, ele fez uma cara de incomodado. O Castelo é sangue bom pra caramba, é um grande amigo, desejo sucesso pra ele onde ele estiver, saúde, alegria e felicidade pra ele. Opa, não, eu espero, mas passa pela lateral, porque está tendo jogo, isso, passa pelo lado de fora. Paralizado, o gol não quer sair. Opa, não, eu espero, não, eu espero, não, eu espero, não, eu espero. Estela Sampaio. O gol não quer sair de jeito nenhum. Mozer, não, eu espero, não, eu espero, não, eu espero. Marzinho. Tacone, descendeu. Marzinho. 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 Marzinho.